Bom dia, de dar surpresa. Já que o senhor está intermediando nos junto com as quatro terras que está aqui, nós queremos que venha a carta de demissão do doutor Alberto. Nós libera até hoje essa estrada, mas que oficialize pelo e-mail dos caciques supremos. Aí os caciques de quatro terras, nós libera isso aqui. É isso aí mesmo. É isso aí.